Garçom, garçom, língua abençoado desse som Não venha com gracinha que hoje eu não tô bom Que hoje eu não tô, hoje eu não Eu acho que ela colocou um bruxo rezador O que ela fez comigo foi uma coisa de horror Só durmo pensando nela Eu acho que é amor O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela Costura, Dede Garçom, garçom, língua abençoado desse som Não venha com gracinha que hoje eu não tô bom Que hoje eu não tô bom Eu acho que ela colocou um bruxo rezador O que ela fez comigo é uma coisa de horror Só durmo pensando nela Só durmo pensando nela Eu acho que é amor O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela O meu guarda-chuva caiu Ele só levanta por ela Eu acho que foi reza Feito por Gabriela Show! Pois vai subindo, vai descendo, encontra a mão Chama! Que é pressão! Chama! 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 Chama!